E eu tenho uma dica legal pra vocês! P.F. Chang's, um dos principais restaurantes de cozinha asiática do mundo, com mais de 270 unidades espalhadas em 20 países e que oferece receitas exclusivas preparadas nos próprios restaurantes com ingredientes frescos de altíssima qualidade, porque, como todos sabem, tudo que é fresco tem um sabor diferente. Cada restaurante conta com uma equipe culinária própria, comandada por um chef que é responsável por manter a essência e a qualidade gastronômica idealizada por Philip Chang, proporcionando a cada cliente uma experiência inesquecível. Um dos pratos mais vendidos é o Mongolian Beef, tradicional receita da região da Mongólia, feita com lâminas de carne caramelizadas em molho à base de shoyu, alho e cebolinhas frescas e crocantes preparadas no wok. É um daqueles pratos marcantes! Gostou, não é? Então, anota essa dica aqui no Circuito Fechado que vocês vão se surpreender! P.F. Chang's, a cozinha asiática como você nunca provou! . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto